O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor, os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são zarados, pois o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor, os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são zarados, pois o Espírito de Deus está aqui.